...públicas da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicita aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. E a presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Antes de mais nada, no início dessa reunião, é importante dizer que a Assembleia Legislativa acompanhou atentamente a realidade que foi proposta devido à greve dos caminhoneiros. Eu falo que a realidade que foi proposta porque eu acredito que nem o governo federal, nenhum de nós brasileiros, tínhamos a noção do tamanho que poderia gerar uma paralisação nos transportes rodoviários com o apoio da população. E o nosso entendimento a essa questão, evidentemente que nós não chamamos uma audiência pública, porque a questão do ICMS é regulamentada por lei originária da vontade, da determinação do executivo, e não temos aqui também, da mesma forma, a possibilidade de enfrentar a taxação e os custos oriundos dos impostos federais, tendo em vista que isso é uma atribuição do governo federal. De nossa parte, nós pensamos que a Petrobras é realmente um patrimônio do povo brasileiro, porém, a política de preços baseada somente no fluxo globalizado do mercado que envolve todo o planeta, ela não é conveniente ao brasileiro, à nação brasileira, devido ao fato de que lutou-se muito desde a fundação da Petrobras para que essa fonte de energia pudesse ser acessível a todos os brasileiros. E se hoje, depois de mais de meio século de luta, o combustível, essa energia, for tabelada somente por parâmetros internacionais, nós estamos cometendo uma perversão. Uma perversão, tendo em vista que todo o esforço do povo brasileiro, todo o investimento que foi feito para se gerar energia a um custo acessível, de uma hora para a outra se perde e nós ficamos a serviço de interesses internacionais. Não falamos aqui de uma alienação na composição de custos, independentemente, totalmente do mercado internacional. Nós dizemos aqui que nós temos tecnologia que foi constituída aqui no país, nós temos brasileiros que trabalham aqui, custos que são oriundos da produção nacional e é nosso entendimento que esses custos devam ser levados em conta, porque, ao longo de mais de 50 anos, a sociedade brasileira pagou com subsídios a sustentação da Petrobras. E, justo agora que o brasileiro mais precisa dela, ela não pode virar as costas ou ignorar esse esforço que foi feito por mais de meio século de todos os brasileiros. Tendo em vista, passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apresiação do plenário. Projeto de lei 4162-2017, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica o poder executivo a doá-lo ao município de Maniú Mirim. De relatoria do deputado Anselmo José Domingos, pergunto se está pronta e emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado Anselmo José Domingos. Projeto de lei 4162-2017, autoria do deputado Roberto Andrade, que determina a desafetação do trecho de rodovia MG111, compreendido entre o quilômetro 99 mais 500 metros e o quilômetro 106 mais 750 metros, com extensão de 6,25 quilômetros, autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Maniú Mirim, a fim de que passe a integrar o perímetro do plano municipal para a instalação de vias urbanas. No artigo 3º, a proposição estabelece que o referido trecho reverterá o patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos, contados da publicação da lei legislativa, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Encaminhada a proposição a esta comissão, este órgão colegiado solicitou que fosse baixada em diligência por meio de ofício, a Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, encaminhou, por intermédio do ofício 145, manifestação favorável ao DER, quanto ao teor da proposição, por tratar-se de um segmento com características urbanas. Portanto, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4162, 2017, no primeiro turno, na forma apresentada. Em discussão relatório, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados concordam em permanência como se encontrem, aprovado. Passo a palavra ao vice-presidente para análise de processos... Ainda não. Projeto de lei, então, 4548, 2017, que dispõe sobre a desabitação de trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo ao doá-lo ao município de Jequiri, também de autoria do deputado Roberto Andrade. De autoria do deputado Roberto Andrade, o projeto de lei desafeta a rodovia que se especifica e autoriza o Poder Executivo ao doá-lo ao município de Jequiri. A Comissão de Constituição e Justiça examinou a matéria preliminarmente e concluiu por sua constitucionalidade e legalidade na forma original. E, não havendo óbvio-se a doação do trecho por parte dos órgãos atualmente responsáveis pela rodovia e, por outro lado, existindo total interesse do município em assumir sua gestão, manifestado tanto na justificativa como em ofício que compõe a documentação relativa à tramitação da matéria em análise, entendemos que a municipalização do referido trecho poderá contribuir para a melhoria da circulação de pessoas e veículos que hoje utilizam a rodovia. Por isso, a gestão, a manutenção e a operação desta via passarão a ser de responsabilidade da administração municipal do ente federativo conhecedor das demandas da comunidade local. Conclusão, que, tendo em vista os argumentos aqui apresentados, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4548-2017, em primeiro turno, na forma original. Em discussão, aparecer? Não havendo quem queira discutir, nem votação aparecer, os deputados concordam e permaneçam como se encontrem, aprovado. Ainda o projeto de lei 4692-2017, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica a autoridade da executiva do alo ao município de Estrelo do Sul, de autoria do deputado Lafayette Andrade. O projeto de autoria do deputado Lafayette propõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-los ao município de Estrela do Sul. Fundamentação. Encaminhada à proposição à Comissão de Transportes e Obras Públicas, esse órgão colegiado solicitou à Secretaria de Estado, Casa Civil e Relações Institucionais por meio de ofício manifestação sobre o projeto. A Secretaria de Estado, Casa Civil e Relações Institucionais, por sua vez, encaminhou por intermédio do ofício manifestação favorável do departamento DRMG quanto ao teor da proposição, por se tratar de um segmento com características urbanas. Por fim, lembramos que a proposição em análise é autorizativa e lega a discricionariedade do Poder Executivo fazer tal doação. Se efetivada, os trechos passarão para a jurisdição municipal. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Prato de Lei 4.692, barra 2017, no primeiro turno, na forma apresentada. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir em votação, o parecer, os deputados concordam e permaneçam como se encontrem, aprovado. Passa essa segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apresentação em plenário. Passo à presidência dos trabalhos ao deputado Anselmo José Domingos para análise de projetos de minha autoria. Requerimento 10.800.2018, em turno, que requer seja de caminhada da Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, pedido de providência para liberação de recursos para a pavimentação e asfalto da Rua 13, do bairro Elias Raimundo, no município de Oliveira, de autoria do deputado Fábio Xerém. Em votação, requerimento, deputados, que o aprova, permaneça como se encontra, aprovado. Requerimento também de autoria do deputado Fábio Xerém, 10.800.01, de 2018, em turno único, que requer seja de encaminhada ao DER, pedido de providência para a instalação de redutora eletrônica de velocidade no quilômetro 155 da rodovia MGC 383, que liga o município de Mato de Deus, de Minas, a BR-265. Em votação, requerimento, deputados, que o aprova, permaneça como se encontra, aprovado. Agradeço a condução do deputado Sábio José Domingos. E ainda, em votação, requerimento 10.828, que requer que seja encaminhado a ECT, pedido de providências para a instituição de código de endereçamento postal CEP, no bairro Vila União da Ressaca, no município de Contagem. De autoria, deputado Léo Portela, em votação, requerimento. Deputados, que o aprova, permaneça como se encontra, aprovado. Ainda, requerimento 10.831, que requer que seja encaminhado ao DENIT-MG, pedido de providências para reforma e revitalização da sinalização vertical e horizontal da variante da BR-267, que dá acesso ao município de Airooca, em toda a sua extensão. Inclusive, na proximidade da escola Maria José Emantiné, na mesa BR, além da instalação de placas indicativas da área escolar, de autoria do deputado Duarte Bixi. Em votação, requerimento. Os deputados concordem e permaneçam como se encontram, em aprovado. Requerimento, em turno único, 10.898, barra 218, que requer que seja encaminhado à Empresa de Transporte e Trânsito de Betim e à Autarquia Municipal de Transporte e Trânsito de Contagem, pedido de informações sobre o percentual de redução de custos com a ausência dos cobradores dos ônibus nas viagens dos ônibus, nos transportes coletivos, e o percentual de acréscimo dos salários dos motoristas dos ônibus, que não contam com a presença dos cobradores, já que houve aumento das atribuições laborais desses motoristas. Em votação, requerimento. Os deputados concordem e permaneçam como se encontram, em aprovado. Ainda, requerimento de turno único, de número 10.899, de 2018, que requer que seja encaminhado ao DRMG, pedido de providência para que seja dada especial atenção à fiscalização dos elevadores e demais equipamentos de acessibilidade nos ônibus que atendem as linhas metropolitanas entre Belo Horizonte e Beitim. Em votação, requerimento. Os deputados concordem e permaneçam como se encontram, em aprovado. Ainda, requerimento 10.901, de 2018, turno único, que requer que seja encaminhado à Companhia Brasileira de Trenos Urbanos, pedido de providências para que seja cancelado o aumento previsto na tarifa do metrô em Belo Horizonte, tendo em vista o percentual abusivo e a situação econômica por que passa o país. Em votação, requerimento. Os deputados concordem e permaneçam como se encontram, em aprovado. Ainda, requerimento 10.973, de 2018, turno único, que requer que seja encaminhado à Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte S.A.B.H. Trânsito, pedido de informações constubstanciadas nos estudos técnicos e jurídicos que embasam a extinção de postos de trabalho dos cobradores de ônibus do transporte coletivo metropolitano e municipal. Em votação, requerimento. Os deputados concordem e permaneçam como se encontram, em aprovado. Requerimento 10.974, de 2018, turno único, que requer que seja encaminhada à Prefeitura de Belo Horizonte pedido de providências para que, com a VLI Logística, a empresa que administra a maré ferroviária centro-atlântica, seja intensificada a limpeza do lixo armazenada ao longo da linha ferro nos bairros da região oeste de Belo Horizonte, particularmente no trecho entre o bairro Nova Sintra e Tereza Cristina. Em votação, requerimento. Os deputados concordem e permaneçam como se encontram, em aprovado. Ainda o requerimento 10.975, de 2018, turno único, que requer que seja encaminhada à CBTU, pedido de providências para que seja intensificada a limpeza do lixo armazenado ao longo da linha ferro nos bairros da região oeste de Belo Horizonte, particularmente no trecho entre o bairro Nova Sintra e Tereza Cristina. Em votação, requerimento. Os deputados concordem e permaneçam como se encontram, em aprovado. Passa esta terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proporção da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Celinho Sintrocel, que requer que seja encaminhada ao DRMG, solicitação de providências urgentes no sentido de garantir o restabelecimento do tráfego na rodovia Domingos Correia MG 320, na altura do quilômetro 5, em São José do Goiabal, em votação, requerimento. Os deputados concordem e permaneçam como se encontram, em aprovado. E do deputado Rogério Correia, requerimento para que seja efetuada audiência pública para debater o fechamento das agências dos Correios anunciadas pela ECT, bem como a situação dos trabalhadores tendo em vista a previsão de demissões em massa, em votação, ao requerimento. Os deputados concordem e permaneçam como se encontrem, aprovado. Ainda, requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada a CETOP e ao DRMG pedir providências para que sejam adotadas intervenções necessárias à recuperação da MG 409 e MG 105, que interligam as cidades de Águas Formosas e Teoflotone, além da realização de Operação Tapa-Buraco. Em votação, requerimento. Os deputados concordem e permaneçam como se encontram, em aprovado. Ainda, do deputado Tiago Cota, que requer que seja realizada audiência pública na Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, para debater medidas capazes de amenizar os grandes transtornos e impactos causados pelo tráfego irregular de veículos de carga pesada no trecho da MG 129, entre Ouro Preto e Ouro Branco. Em votação, requerimento. Os deputados que concordem e permaneçam como se encontrem, aprovado. Questiono aos parlamentares, desejam tratar de algum assunto. Cumprida, então, a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.